Olá, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Olha, se você quer continuar sendo enganado, sendo enrolado, sendo alienado, pode sair desse vídeo agora. Volta lá para o Jornal Nacional, Jornal da Record, Jornal da Band, do SBT, volta lá para a Timeline do Facebook, do Instagram, volta lá a seguir o pessoal do Lula, do Bolsonaro, continua lá nessa alienação mental e nessa idiotice que está acabando com o povo brasileiro. O que eu tenho para te dizer aqui é sobre o texto final da reforma da Previdência, esse que vai arrebentar, vai acabar com a vida do trabalhador brasileiro. Ah, Giovanni, isso é papinho de esquerda. Papinho de esquerda, leia aqui comigo, você vai acompanhar esse texto aqui comigo, inclusive está aí na descrição do vídeo, você vai ver se esse é papinho de esquerda, vai ver se esse é papinho de liberal. Isso aqui é uma cachorrada, isso aqui é uma covardia, isso aqui é uma sem vergonha, isso aqui é uma suruba, é isso que é isso aqui. Isso aqui é uma sacanagem. E o povo está alienado, está babando o ovo de Bolsonaro e de Lula, enquanto o Congresso e o governo estão acabando com o povo. É isso que está acontecendo. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Olha, eu imprimi, está aqui, acabei de ler, está aqui, pode ler aí, acabei de imprimir e estudar toda essa PEC. Eu vou passar ela com vocês ponto a ponto. Claro, o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Se você quer realmente saber o que está aqui, você fica comigo. Se não, você pode ir embora e tem um monte de poxa aí, de um lado para o outro, um puxando o saco do outro. Mas não é isso que a gente teve aqui. Quem me conhece sabe. Eu critiquei a PEC do governo. Eu ponderei a PEC da Câmara porque estava um pouquinho mais razoável. E agora os caras praticamente voltaram tudo o que tinha lá na PEC do governo e pioraram a situação ainda. O negócio aqui está escrachado e ninguém fala nada. Se vocês forem perceber o contexto político, olha só, a PEC do governo foi entregue à Câmara. Eles enrolaram, 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 criticaram, criticaram, criticaram e fizeram uma PEC. Nossa, a PEC cheia de direitos, sabe? Realmente resguardando um pouco o trabalhador e criando uma certa igualdade. Legal. Só que isso ia contra os interesses do governo. Era o recado, olha governo, se você não liberar nossas emendas parlamentares, é essa PEC que vai passar. O que o governo fez? Liberou 3,5 bi de PECs, de emendas parlamentares. Giovanni, isso não é ilegal, isso não é imoral, tem que liberar, está na lei. Está na lei, mas você usar esse artifício legal para acelerar um projeto de emenda à Constituição que prejudica os trabalhadores, isso é imoral. Isso não faz parte do processo legislativo. Isso é sacanagem, é isso que é. E eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. A PEC, eu vou falando as páginas, se vocês quiserem, bota meu vídeo aí do lado e vai acompanhando comigo. A PEC está na descrição do vídeo. Vamos lá. Olha só, artigo 1º aqui. Ele já muda, ele já muda o artigo 22. Isso aqui a gente já falou várias vezes. O que ele coloca? Que inatividade e pensão dos militares estaduais, PM e bombeiros, será regulamentado por lei federal. Ok. Logo em seguida ele fala da readaptação. A gente vai para o artigo 37, parágrafo 1º. Ele fala da readaptação do servidor, não tem problema. Ok, parágrafo 14. Ele fala que o seguinte, olha, que a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Você quer se aposentar, se você vai se aposentar requerendo tempo de contribuição de outro lugar, vai romper o vínculo. Ponto final. É isso que está colocando. 15. É verdade a complementação de aposentadoria, de servidores e de pensões por morte. Está falando o seguinte, já está ali. Não pode depois você querer complementar já com fato consumado. Não pode fazer a complementação que seria aquela contribuição para fundo de previdência complementar, FUNPRESP, já falamos disso aqui. Continuando no artigo 37, inciso 5. Olha só, na hipótese de ser assegurado do regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a este regime no ente de origem. O cara virou deputado federal, o cara é funcionário do Estado, ele vai continuar lá ligado ao Estado. É isso que está colocando aqui. Artigo 39. Vamos para as mudanças do artigo 39. Nossa, Giovanni, está vendo aí o artigo 39, parágrafo 9. Está falando que é vedada a incorporação. Você vai ver aqui comigo nas regas de transição. Eles queimam isso daqui. Isso aqui é só para inglês ver. Vamos lá, artigo 40 fala do regime próprio de previdência social, sistema contributivo, equilíbrio atuarial, papapá. Parágrafo 1º, inciso 1º, fala da aposentadoria por incapacidade do servidor público. E depois ele fala, olha só, no âmbito da União, vão se aposentar, olha, por idade. Aos 62 anos, mulher e 65 anos, homem. Nossa, legal, né? Depois vocês vão ver comigo na regra de transição. E você, servidor público, que acha que está se dando bem, você está ferrado. Se você acompanha aqui comigo a regra de transição, há uma clara intenção de extinguir todos os regimes próprios de previdência. E você está achando que está se dando bem. Está ferrado. Você vai no barco porque você faz parte do povo. Quem está se dando bem aqui são os militares e as forças policiais. Inclusive as polícias da Câmara, do Senado. Você sabia disso? Então, você não sabia, mas está aqui. Então, você, servidor público, que acha que está se dando bem aqui, há aqui na DCT a proposta, a intenção de extinguir todos os regimes próprios de todo mundo e ir para o INSS. Menos os militares e as forças armadas. Certo? Continua comigo. Vamos lá. Fala da idade. Vamos lá. Parágrafo 2º do 39. Proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores a um salário mínimo nem superiores ao teto do INSS. Isso aqui já existe. Isso aqui é a balela. Já existe desde 2013. E isso aqui também é relativizado. Você vai ver. Olha lá. Parágrafo 3º. As regras de cálculos serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Vai vir lei, ainda que o ente federativo vai calcular. No federal, você vai ter uma lei nova sobre isso. E vai quebrar todo mundo. Tá? Estamos aqui falando ainda dos servidores públicos. Olha. Idade e tempo de contribuição diferenciados. Ok? Poderão ser estabelecidos. Eu estou no parágrafo 4º do 39. Página 6. Poderão ser estabelecidos por lei complementar. Aí está lá. Aposentadorias, ocupantes de cargo de agente penitenciário, agente sócio educativo. Policial dos órgãos. Esses órgãos aqui é o policial lá da Câmara, do Senado, viu? E isso aqui a gente vai ver como é que ficou lá na regra de transição. Na DCT. Poderão ser estabelecidos também. Para quem? Por lei complementar. Olha a lei complementar aí. A desconstitucionalização voltou, meu amigo. E você, mais uma vez, servidor público, que acha que ficou bem, você está ferrado. É isso que está aqui. Servidores de atividade que sejam exercida efetiva exposição. Está falando aqui aquelas pessoas de agentes químicos, físicos e biológicos. Certo? Está falando da aposentadoria. Fala da aposentadoria no quinto, do professor. Qual é? Será reduzida cinco anos. Então, comprove o tempo de efetivo exercício das funções de magistério, educação infantil, médio e ensino fundamental. Isso aqui a gente já falou também. Claro, tem que provar efetivo o trabalho ali no magistério de ensino infantil, médio e ensino fundamental. Sexto. Aposentadorias dos cargos acumuláveis. É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria a conta do mesmo regime próprio. A acumulação dos benefícios previdenciários estabelecido no regime geral de previdência. Está falando que você não pode acumular. Mas se você continuar comigo aqui, você vai ver que os militares e forças policiais poderão acumular. Inclusive acumular pensões integrais. E você, servidor público, acha que está se dando bem. Vamos lá. Bom lobby, sou lobby. Na verdade, ninguém leu essa PEC. O presidente não leu. O Paulo Guedes não leu. Nenhum dos deputados leram. Porque ninguém sabe. A não ser o relator que fez. E o presidente da comissão ali. E nem Rodrigo mais. Se você for ver lá a sessão, ficava toda hora um ali no ouvido dele ali falando que tinha que conduzir. Ele só conduziu a votação. E quem votou nem sabia porque estava votando. Inclusive os tontos lá do PSL. Que todo mundo votou favorável, ficou bandeirando lá. E as pessoas da segurança pública ficaram... Da segurança privada ficaram de fora. E o pessoal está achando isso legal. Vamos lá. Tempo de contribuição, nono. Tempo de contribuição federal, estadual, distrital, municipal. Será contado para fins de aposentadoria. E outra coisa. Os estados e municípios acham que saíram dessa PEC. Não estão aqui. Vocês vão ver a cada ponto aqui. Você vai ver que eles ainda estão incluídos aqui. Não estão intensamente incluídos. Mas estão. Porque essa PEC aqui vai interferir no sistema previdenciário, sim. Dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sim. Isso é uma realidade aqui. Vamos lá, olha. A Previdência... Eu vou lá para o 12. Além do disposto, será observado o regime próprio... Em regime próprio de Previdência Social, no que couber os requisitos, critérios fixados pelo regime geral. No regime próprio, observe o regime geral. Aplica-se ao agente público, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, ou do outro cargo temporário, inclusive os detentores de mandato eletivo, ou do emprego público, o regime geral de Previdência Social. Eu falei disso aqui. Falei, nossa, olha aí. Os políticos, gente, olha aqui. Página 7, parágrafo 13º. Décimo terceiro. Os políticos estão, agora, vão se aposentar pelo INSS. Mentira. Você vai ver aqui comigo na DCT que eles têm a opção de continuarem lá vinculados ao Estatuto dos Congressistas. Estão enrolando, gente. É uma sacanagem isso aqui. Olha só. Os benefícios aqui dos entes federados não poderão terão que observar os limites do regime geral. O regime de Previdência complementar, os planos, deverão ser na modalidade de contribuição definida. Ou seja, você sabe quanto vai contribuir, mas não sabe quanto vai receber. Mas aí eu vou pular lá para o parágrafo 21, porque diz o seguinte. Vedada a instituição de novos regimes próprios de Previdência. Olha só, o 15º. O regime próprio de Previdência serão na modalidade de contribuição definida. Vedada. Só 2 mil dos 6.500 municípios têm regime próprio. Os 27 estados também têm regimes próprios. Ou seja, mais de 4 mil municípios estão vinculados ao INSS. E você, servidores de municípios desses 4.500 municípios, acham que estão se dando bem. Des princípios das 5 mil líng